Chegando para fazer a revisão, galera. Bom dia. Vem trazer a moto para a revisão. Aqui? Obrigado. Bom dia. Trazer a moto para a revisão, hein? Bom dia. Você é o? Não está mais lembrado de mim. Ele foi entregar a moto lá para nós. E o cara ainda vê com essas roupas aí tudo igual e não sabe quem é aqui pela roupa. Agora eu lembrei de ti. Altair? E daí é o top? Ah, está top, né? É revisão de mil, né mano? Isso. Você pode guardar aqui na sua linha e depois eu te chamo ali. Tá bom, obrigado. E chegou a hora. Vamos lá ver então a revisão da Crosser. Está começando ali já. A nossa moto já está na rampa. E vamos ali mostrar para vocês o que vai ser feito nessa primeira revisão de mil quilômetros. Aqui estão as motos já na rampa. E ali está a nossa Crosser. Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Vamos fazer então aí a revisão de mil quilômetros. E vamos ver o que vai ser trocado aí na nossa moto. Olha aí, galera. Aqui está tirando ali já. Para fazer a troca do óleo. As primeiras coisas que ele está fazendo aí. Basicamente, o que é feito na primeira revisão, amigo? Esse aqui está a troca do óleo. Esse aqui fica o reajuste na moto. Vamos ajustar com a correia dela. Reajuste geral na moto. Freios. Motor. Guido, fica a montagem da moto. Também sem as partes. Essa ajuste, se tu diz ali, ajusta alguma coisa de válvula, alguma coisa assim? Não, a primeira revisão não. A gente vai só ajustar perto e torfe. Uhum. Tranquilo. Tranquilo. É necessário fazer algum ajuste de válvula, alguma coisa assim, nas outras revisões? Sim. É feito o reajuste nas revisões a cada 10 mil. A cada 10 mil? A cada 10 mil. 10 mil já é revisão geral. Revisão maior que vai ser feita a verificação geral da moto. Uhum. Moda, avalança, baixa de lição. Tranquilo. A primeira é com mil, a segunda é com cinco, depois dez a cada cinco, né? A cada cinco mil vai fazer uma revisão. Uhum. A revisão de cinco normalmente vai ser a revisão preventiva. A gente vai ver a partir de frio, essas coisas assim. A revisão de 10 mil vai ser a revisão geral que vai ser feita um. Legal. Pode fazer aí, eu não vou te atrapalhar. Só foi mesmo essas perguntas aí pra gente deixar registrado aí, tá bom? Obrigado. Bom trabalho. E aqui tá o nosso amigo, como é que é mesmo o teu nome? Patrick. Patrick. Aí o Patrick, ele faz aí o atendimento ali na chegada ali também, né? Como vocês viram aqui no vídeo. E agora ele tá aqui também acompanhando aqui pra que saia tudo corretamente. É isso, Patrick? É isso mesmo. Até pela questão de segurança também, né? Mecânico. Fazendo a primeira revisão, né? Procói de óleo, fico de óleo, reaperto, né? Lubrificações. É, com essa aí com a modinha zerada. É sempre bom fazer as revisões periódicas ali pra manter ela na garantia. E também com a moto sempre funcionando redondinha, né? Muito obrigado, viu? E lembrando que vocês abriram essa exceção, né? Pra mim, pra mim poder mostrar aqui no canal. Isso, é. A questão da entrada na oficina, a gente abriu essa exceção aí pra gente poder entrar, fazer a filmagem, né? Na divulgação, mas parte de oficina, cliente, a gente deixa restrito pela questão também de segurança, né? Ou é igual uma peça, é perigo, som, né? Então, pra segurança e também distração do próprio mecânico, né? Sim. Ele tá ali concentrado, fazendo a revisão, pra não ter essa distração, é bom sempre manter a distância da parte da oficina. Se quiser ver o serviço, a gente consegue ver o serviço ali da porta, né? A gente não impede que o cliente veja o serviço, o que é feito, mas sim mantendo distância, até pela própria segurança do cliente mesmo. Sim, muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Valeu, vou mostrar só mais um pouquinho aqui, daí a gente vai deixar o mecânico aí mais à vontade pra fazer um bom trabalho aí. Puxou. Obrigado, viu, Patrick? Obrigado, viu, Patrick? Na zona de mil, a gente faz a troca do filtro de óleo, como a moto é montadora, pode ocorrer de, da peça, não desgaste por metade, mas por tempo, daí mil quilômetros que toca o filtro de óleo. Ah, entendi. Legal. Quanto que vai de óleo aí no motor da... O motor dela vai um litro. Um litro? Um litro renondo. Ah, eu tava achando até que era... Parece que eu ouviu alguém falar em um litro e cem, mas não, é um litro. É um litro. Um litro. É um litro de óleo. Mesmo sendo com a troca do filtro, é um litro? Mesmo sendo com a troca do filtro. A mudança irá acontecer só com a desmontagem do motor. Daí sim, eu teria que ir mais uma quantidade. Ah, entendi. Então tá aí, galera. Vocês podem deixar aí também nos comentários aí se você tem alguma dúvida aí, que talvez eu não esteja falando aqui no vídeo e talvez depois eu tenha essa informação e eu posso passar pra vocês. Qualquer coisa aí vocês comentem aí e a gente vai fazer o possível pra responder. Aí ele confere aqui também a questão da... Da regulagem, de corrente, tudo. Ele disse que dá uma olhada também ali nas coisas aqui do guidão. Ele vai conferir tudo certinho, aperto ali, dos parafusos, tudo. E depois a nossa moto já segue pra limpeza. E depois disso, ela vai estar liberada pra nós disfrutar dessa moto aí. Então aqui agora o tempo que você vai dedicar aqui na mecânica. Depois daqui ela vai pra uma limpeza, é isso? Vai pra uma lavação aqui, a gente tem uma lavação especializada. Eu fiz toda uma limpeza nela geral, pra ficar zero, pra funcionar com o dedo, a pequena ou não. A gente mexe aqui, a moto vai estar limpa. Mas tem marca de dedo, marca de mão, sujeira, óleo. Então a gente faz uma lavaçãozinha, toda a revisão. Aí ela sai daqui limpinha, já pronta pro rolê. Valeu então. Então é isso galera, eu vou ficar aqui, não vou tornar esse vídeo muito grande. Mas eu vou ficar ali aguardando, pra se caso for necessário mais alguma filmagem aqui. Pra mostrar alguma coisa específica, aí eu mostro aqui pra vocês. Aí eu vou ficar aguardando ali fora, que é pra não atrapalhar o trabalho aqui do mecânico aí. Tá bom pessoal? Não esqueçam de deixar o like aí nesse vídeo aí. E compartilha aí com um amigo que tá querendo comprar uma moto, que tá querendo conhecer melhor a Crosser aí. A gente vai ter bastante conteúdo sobre isso também. Obrigado por enquanto então amigo, vou esperar ali fora, tá bom? Bom trabalho aí. Vai tomar mais um café então Karina? É, agora eu vou tomar um açúcar. Então tá. Enquanto isso agora eu vou aproveitar pra dar mais uma mostrada aí na loja aí pra galera ver aqui. Então eu vou sair aqui fora pra vocês verem bem como é que é aqui a frente da loja onde a gente está. E a Marra é na geração. Gente, sério mesmo, eu tô muito feliz com a nossa Crosser. Muito boa a moto. E a gente vai mostrar muita coisa ainda pra vocês aqui, ó. Então aqui tá a loja, ó. Ela fica aqui numa avenida muito fácil de acesso aqui também. Ó, ali já é a BR-101, naquele viaduto lá em cima já é a BR-101. E aqui fica a loja. Então só pra complementar aqui, tivemos um ótimo atendimento aí com o Edson. Edson, né? Só um agradeço. Então a gente também quer te agradecer aí pelo teu atendimento e com certeza eu vou fazer todas as revisões certinhas aqui que é pra quando eu vier trocar ela. Pegar uma outra e se Deus quiser vai ser contigo aí a negociação da próxima. E adquirir. E esse ano agora a gente tem um projeto de viagem de fazer Minas Gerais e Mato Grosso. Só que a gente vai de Crosser. Aguarde aí pra você acompanhar os vídeos. Bacana, bacana. Vai tranquilo, vai com conforto, com economia. Com estilo. Sim. Então tá bom, Edson. Quero agradecer aí mais uma vez a tua disponibilidade também pra dar esse tempinho pra nós aqui. Perfeito. Na correria, mas a gente sempre dá um tempo com o cliente que é a razão da nossa disposição. Te agradeço aí mais uma vez e realmente tô muito feliz com a moto e feliz com o atendimento da Yamaha também. Valeu. Obrigado. Obrigado, Edson. Bom trabalho. Pode fazer as tuas imagens do jeito que quiser aí. Tranquilo. Mas deve andar essa bichinha. Aí, Karina, ó. Essa aqui, então, é a Phaser 250. Nós já tivemos uma dessa, só que era 2007 o ano da nossa. Essa aqui é 2024. Nossa, solta aí. Mas é linda essa moto, cara. Boa, né? Show. Topo mesmo. Não quer trocar a Crosser? Não. A Crosser, quando nós trocar, nós vamos trocar pela Lander. Vamos lhe mostrar a Lander ali. Quando a gente for trocar a Crosser, nós vamos pegar a Lander. Deixa eu mostrar aqui bem de frente. Meu Deus do céu, que monstrão. Só que não pode tirar do lugar, Altair? Pode. Só pra ver, pode. Não, pode andar. Essa não alcança no chão. Como é que nós vamos andar numa moto que eu não alcança no chão? A Crosser, ele já passa o trabalho pra alcançar o pé no chão. Não, mas até vai, ó. Vai também. É, quase a mesma altura da Crosser. Nossa, mas é linda essa, hein? Bonitona, né? Bonitona. Tá, mas vamos curtir a Crosser primeiro, depois... Não, mas é só pra deixar registrado. Depois da Crosser, daqui uns anos, vai ser essa aqui. Mas daí, daqui uns anos, vai ter outras já. Aí tu não vai mais querer essa. Dificilmente eles vão... Como é que eu sei, ter outro modelo. Sempre é o mesmo modelo, só vai renovando os anos. Pode ser que eles inventam outro modelo, mas é difícil. Vai continuar sendo Crosser e Lander, só que daí é o ano mais novo. Mas essa cor mesmo? Essa cor aqui, pra essa moto, tá comido. Mas vai dizer que não parece uma moto de polícia. Essa cor marrom aqui, parece uma moto de polícia. Parece mesmo, ó. Mas ela é muito linda, nossa. Show. Mas se contenta e agradece pela Crosser, por enquanto. Obrigado, Crosser. Prontinha, então, a moto. Obrigado aí, amigão. Até a próxima, então. Obrigado pelo bom atendimento aí. Valeu, tchau. Pode ser. Tchau. E ali está a moto. Revisada. E ainda deram um talento nela, deram um banho nela aí, ó. Já saiu mais brilhando dali. Olhozinho trocado, filtro trocado. E aí está a moto. Bora lá, então. Dá uns rolê, Karina? Vamos, bora. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.